Quando os consumidores se dão conta da necessidade de reduzir perdas e desperdícios, já estamos avançando, mas há todo um conjunto de políticas públicas que precisam de ser colocadas em campo para evitar o desperdício. Questões como a rotulagem, questões como melhorar as normas sobre doações, nós estamos aprendendo e queremos aprender em conjunto com o Brasil, queremos trocar as nossas experiências, ver aquilo que faz mais sentido, partilhar as boas práticas e aprender também em relação àquilo que são circunstâncias diferentes, como é o caso do Brasil.